Nós vamos escalar os dois times Começando com o Foz Cataratas do técnico Banana Que vem pro jogo com o Henrique 92 31 churrasco, 8 para o William Mineiro 10 neto e 25 caui Tá aí o Foz Cataratas escalado E escalando agora pra você equipe do Pato Futsal Do técnico Paulinho Cardoso Vem com Jean Wolverine, o goleiro número 30 8 para André 10 Mazeto, 50 Diego Belém E 90 para Varejão Rolou a bola, tá valendo pra você que é fã de Futsal Foz Cataratas e Pato É o jogo ao vivo, exclusivo aqui na LNF TV Você vem comigo, Guilherme Maia, com Paulinho, japonês E o Felipinho também no DM Aí a briga pela bola, pintou um chute GOOOOOOOL Do Fos Cataratas Pra abrir o placar com menos de um minuto, Neto A briga pela bola apertou a marcação, o Foz Ela sobrou pro Neto e ele não desperdiçou Tá aí, valeu a briga, valeu a luta O passe do William Mineiro, a finalização do Neto O Foz abre o placar, 1 para o Foz Cataratas, 0 para o Pato Gol de Neto, camisa 10 É Gui, a armação tava andando pra trás, né E a marcação Olha que saída, espeta Sagas, para o gol Do Fos Cataratas Nas costas da defesa apareceu Cauê Cobrança rápida de lateral Foi esperto demais o Neto Demais E o Cauê também, ó Ele escapa da marcação Passa nas costas do Diego Belém E completa para o gol 2 para o Foz Cataratas 0 para o Pato Cauê Muito bem o Neto no passe Mas assim, aquela barreira que tava lá Ela tem que fechar Ela tem que proteger o seu gol, né Olha como o Jean vai fazer ali agora Pra tentar esse passe aí, ó E tá sem goleiro Gol Do Fos Cataratas Tava sem goleiro Jean Wolverine subiu pra ser mais um jogador no ataque Gol de William Mineiro 3 para o Fos Cataratas 0 para o Pato Olha só a bobeira que dá a equipe do Pato O William Mineiro não perdoa E no gol ali Faz uma homenagem pra sua mãe Força a mãe ali na camisa do William Mineiro Bonita homenagem dele 3 para a equipe do Foz 0 para o Pato Palmeira japonês Jogos da LNF 2021 E deve tá frio lá em fora, né A gente viu o Neto ali Esfregando as mãos ali, né Antes de começar o jogo Tá valendo pra você que é fã de futsal Segundo tempo para a Foz Cataratas E o Pato 3 Foz, 0 para o Pato até aqui É, aqui na TV nos Patos você curte também o futebol da Série C Olha o chute, golaço GOOOOOOOL Do Foz Cataratas Cauê Que pancada, hein Cauê marca o 4, gol do Foz Tá sentindo o cheirinho aí, ó Cheirinho de goleada Cauê 4 para a equipe do Foz 0 para o Pato Que pancada Cauê Que golaço do Cauê Começou num erro ali, né Dois jogadores foram marcar o Henrique E aí quando o Henrique joga essa bola Ó, 3 contra 2 A bola vem aqui pro Cauê Não foi um domínio fácil Que a bola veio forte Aí ele dá A bola dá uma pingadinha, né E aí nessa pingadinha Ele acerta uma pancada No ângulo direito Ó como essa bola vai pra trás, ó O chute e o gol GOOOOOOOL Do Foz Cataratas Virou passeio, hein Virou festa Virou passeio É o quinto gol do Foz Gol de Juninho 5 para o Foz Era o para o Pato Dança Juninho Dança Juninho Goleada do Foz Não consegue sair jogando o Pato Olha uma atuação Uma das piores que eu já vi do Pato Nessa história recente Aí o Foz vai deitando E rolando 5 a 0 Gol de Juninho A bola era pro Andrezinho, né O Juninho comeu aí Fechando o passe pra dentro aqui Pra marcar o Wesley, né E o Andrezinho saiu de volante, né Que a gente chama de volante Que é o gol Pra pôr mais uma bola no espaço Ó o Cauê O Jean teve que fazer a cobertura aí Vem o contra-ataque, Gui Será agora? Agora sim Gol Do Pato Futsal Gol de honra do Pato Pinta o primeiro gol Da equipe visitante De novo pra você, ó Cruzamento Tava lá Pra conferir o Mazeto Cruzamento do Wesley Pinta o primeiro gol do Pato O cara começou com o Jean Wolverine Cinco para o Foz Um para o Pato O Jean saiu na cobertura, né Fez o Líbero Ganhou a dividida Fez o passe pro Wesley Que achou um belo passe Debaixo das Paraná Abre o turno na esquerda Abre o turno na esquerda Cruzamento O churrasco O churrasco O churrasco dentro da área Para o fundo do gol De novo pra você Wellington Abertura na esquerda O churrasco recebe de novo E marca o sexto gol Seis foios Seis